Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Reginaldo Onde venho com dicas de mecânica de carro E também de moto Pessoal, a dica de hoje Eu vou estar falando aqui sobre essa 150 Mix O que está acontecendo aqui pessoal? Ela ficou muito tempo parada E aí Quando a gente engata a marcha Ela morre Ela entra a marcha E acaba morrendo Dá aquela impressão que você Soltou a embreagem e deixou a moto morrer Pessoal, quando acontece isso aí Os discos da embreagem Colam, tá gente? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir o motor Da tampa da embreagem E descolar disco por disco, tá? Vou mostrar aqui pra vocês gente Uma simulação Aqui ela está ligada, tá? Vou ligar aqui a partida Ó Apertar a embreagem aqui gente Ó Olha aqui no neutro Vou engatar a marcha Não vou soltar a embreagem Ó Ó minha mão Ó A moto morre Ó Tô com a moto Com a moto Com a mão apertada Ó Coloquei o neutro Viu lá gente? Vou ligar a moto de novo Ó Ó Vou apertar a embreagem Não vou soltar Ó Vou colocar a primeira Ó Por que que está acontecendo isso gente? Disco está colado O que que a gente vai fazer aqui ó A gente vai vir aqui pessoal ó A gente vai precisar tirar o cabo da embreagem Daqui tá? A gente vai precisar soltar os parafusinhos do estribo Tá bom? Os quatro parafusinhos de baixo E aí a gente vai soltar esses parafusinhos aqui do motor Chave 8 tá? Pra gente poder ter acesso aqui Os discos da embreagem Beleza? Posicionar a câmera aqui ó Rapaziada aqui ó Tirei o estribo aqui ó Deixei ele solto Deixei ele um pouco aqui pro lado Pra gente tá tirando a tampa ó Tirei todos os parafusos Beleza? Tirei a embreagem aqui Agora a gente só vai puxar a tampa Beleza? Ó A gente vai puxar a tampa aqui ó Já soltei os parafusos pro vídeo Não ficar um vídeo chato de assistir E aqui a gente chegou O excesso A gente teve o acesso aqui a O platô e o disco de embreagem O que a gente vai fazer aqui agora gente? A gente vai soltar Todos os parafusinhos 10 aqui ó Pra gente Deixar a embreagem solta Pra gente mexer aqui Beleza? A gente vai folgar Os quatro parafusos aqui Pra gente tirar essa plaquinha aqui Quando a gente tirar Todos esses quatro parafusos aqui gente A gente vai Colocar a lâmina do estilete Aqui atrás desses discos aqui Pra tentar descolar eles ó Porque ó como que ele tá colado aqui ó Beleza? Aqui rapaziada ó Os quatro parafusos estão soltos ó Aliviei A placa aqui certo? O cubo aliviei Os discos estão todos livres agora Agora o que a gente vai fazer pessoal? A gente vai colocar uma lâmina aqui ó De estilete A gente vai colocar uma lâmina aqui ó Ó E fazer esse movimento ó Ó Olha lá Tô separando eles tá vendo? Ó Ó Descolou Tá vendo? Ó Já estão todos descolados ó Ó Disco por disco ó Ó Ó Os anel separador também ó Quando a gente solta os parafusos A gente alivia essa placa aqui ó A gente alivia ela A gente recua ela pra cá Então quando a gente recua ela Os discos ficam totalmente livres A gente só precisa colocar uma lâmina De estilete aqui ó Pra poder descolar Ó a borra que criou aqui gente ó Na lateral aqui ó Tá vendo? Isso aqui é uma borra ó Aqui é uma borrinha O certo gente ó É a gente tirar esse filtro centrífugo Que é esses três parafusinhos aqui Pra gente puxar ele E sacar os discos E fazer a limpeza Mas como É Eu não tô com tempo Pra poder fazer isso É Que o rapaz Tá precisando da moto Urgente Aí a gente faz esse procedimento aqui Tá bom? Aí agora O que que eu vou fazer? É um procedimento rápido Eu só vou apertar Os quatro parafusos novamente Colocar a tampa E mostrar pra vocês aí funcionando Beleza? Rapaziada Aqui uma dica muito importante É Já encostei Os quatro parafusos Tá gente? A gente vai travando Vai apertando Travando Tá gente? Pra poder É Encostar por igual E aqui A dica que eu tô falando pra vocês Gente É essa peneira aqui ó Que fica aqui embaixo Essa peneira Ela precisa tá Limpa Tá? Ó como que essa peneira tá gente Ó Ela está um pouco suja Então ela precisa ser limpa Ó Tem uns resíduos aqui ó Onde tá meu dedo ó Ela precisa estar limpa Pra ela poder tá voltando Pra posição normal Normal Tá? E aí aqui A gente vai usar A mesma junta Que tava Devido a ela ser original A gente vai tá colocando a mesma A gente vai limpar Essas superfícies aqui Pra poder tá colocando Beleza? Vou fazer uma Uma limpeza aqui na telinha Que já mostro pra vocês Aqui rapaziada ó Já foi feita a limpeza da rede ó Da peneira Agora a gente só volta aqui pro lugar ó Toda vez que abrir essa tampa de embreagem gente Não pode tá esquecendo dessa Dessa peneira Ela é muito importante tá gente? Por quê? Porque se ela tiver suja O óleo não vai conseguir subir aqui pra bomba E aí vai dar pau na biela tá? Rapaziada Voltando aqui ó Já montei a tampa Já tá toda montadinha aqui Já instalei o cabo da embreagem E agora vou ligar a motocicleta gente Ó Partida elétrica Liguei a moto Ó Vou colocar a primeira na moto gente Ó Olha a minha mão aqui ó Ó Apertei a embreagem Olha o Neo tá apagando ó Ó Não deu tranco ó Tô saindo com a moto ó Alguém tá conseguindo entender aí pessoal? O que que tava acontecendo? Ó Ó a embreagem ó Ó a moto Vou colocar no neutro ó Vocês viram que o disco estava Estava colado gente? Então é isso aí gente Se vocês conseguiram entender aí Que a moto não pode ficar muito tempo parada Pra não acontecer esse procedimento aí De colar o disco Não vai ter dor de cabeça aí tá? Se vocês gostaram do vídeo aí ó Deixa o like E até o próximo vídeo galera Tchau tchau